Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre a margem dos consignados, vou falar sobre a questão do servidor público que tem que ser incluído nessa margem dos consignados, vou falar sobre a questão do BPC, vou falar sobre 9 linhas em 5. Vou fazer um aparato total aqui sobre a questão da margem e vou trazer tudo isso para você. Antes eu só preciso trazer um recadinho rápido aqui para você. Pessoal, com a liberação da margem, começam a aflorar os golpistas. Então tem muito golpista aí que anda fazendo contrato, passando a perna nos aposentados. Então eu resolvi fazer uma coisa que eu não fazia antes, eu vou indicar alguém para vocês. Eu vou indicar aqui o João Financeiro porque esse eu confio. Eu vou deixar um link aqui na descrição e caso você queira fazer um empréstimo, procura o João Financeiro. Por quê? Porque tem muita gente reclamando aí que está sendo passado para trás, está sendo feito de bobo. O João, todo mundo que eu já indiquei para o João, voltou e agradeceu muito. Falou que a taxa de juros é boa, conseguiu fazer antecipação. O pessoal do BPC que estava com muita dúvida, ele tirou as dúvidas, a equipe tirou as dúvidas. Então assim, eu aconselho, aconselho e aconselho muito. Clica aqui no link aqui, caso você queira fazer o empréstimo, você vai procurar o João lá que ele vai te ajudar. E aí você não tem esse risco de ser passado para trás. É uma pessoa que eu confio e confio muito, tá bom? Mas bora, bora falar sobre as pautas aqui do nosso vídeo. Pessoal, a MP1106 foi editada, já está valendo para o pessoal que é aposentado, pensionista, o pessoal do BPC já está podendo fazer o empréstimo também. E muita gente está na dúvida agora sobre a questão das nove linhas, muita gente reclamando da questão das nove linhas, e também a questão do servidor público, tá? Do servidor público, como que ficou? Deixa eu te explicar. Nós temos emendas que a gente colocou lá dentro. Uma emenda incluindo o servidor público e uma emenda acabando com essa questão das nove linhas. Essas emendas foram apresentadas pelo deputado Ricardo Silva, eu redigi, repassei e ele apresentou essas emendas lá. O que vocês têm que entender para se preocupar um pouco com relação às emendas? É que assim como tiveram essas emendas boas, também tiveram emendas ruins. Tem emenda, por exemplo, do PT, que ele limita a 20% a margem dos consignados. Você sabe o que vai acontecer se uma emenda dessa passa? Você vai ficar mais do que negativado, você vai ficar sem consignado para o resto da vida, bem dizer. Vai ser anos até você sair dessa negativação para poder ter crédito consignado novamente. E a gente sabe que isso não é uma coisa fácil de se resolver, tá? Não é fácil de se resolver. Então, a gente tem que trabalhar para que essas emendas ruins, tem uma emenda péssima do Felipe Barros também, que trata sobre esse ponto. Então, além dessas emendas ruins, a gente tem que se preocupar com aprovar as boas. Vamos lá. O relator é o deputado Bilac Pinto. Até então, ele é o relator dessa medida provisória. E a gente precisa trabalhar com ele. Estava conversando com ele ontem, tá? E o relator me disse o seguinte, olha, Santo. Eles estão querendo tirar a relatoria de mim. Estão querendo tirar essa relatoria e passar para um outro deputado. O outro nome que eles querem passar, por coincidência, é um deputado que sempre votou contra os aposentados. Votou a favor, votou contra a suspensão dos consignados. Votou a favor da reforma da Previdência. E por coincidência, da mesma cidade que eu. Da minha mesma base eleitoral aqui. Coincidência, né? Uma coincidência muito grande. Então, querendo tirar de um amigo que vai colocar as pautas que a gente quer. Para colocar alguém que é totalmente contrário e avesso às pautas dos aposentados. E totalmente pró-banco, tá? É o que está acontecendo. Mas, não se preocupe. A gente está articulando aqui para ver como que a gente faz. Porque o União Brasil levantou essa bandeira conosco. O Bilac Pinto é do União Brasil. E o pessoal do União Brasil está indo pressionar o Lira para que não mude a relatoria e para que se mantenha nele. A depender do Bilac Pinto, tá? Dependendo dele, ele já confirmou que serão mantidas as emendas boas para os aposentados. Ele que é um cara excepcional, 100%, já confirmou que vai manter as emendas boas para os aposentados. E isso é bom, tá? Isso é excelente. Agora, o que a gente tem que articular é para que essa medida provisória não saia da mão dele. Então, assim, é uma coisa complicada. Sempre que a gente tem uma vitória, surge um trabalho novo, uma complicação nova. É assim que a política funciona, tá? Então, não tem blá blá blá, não tem mimimi. É assim que funciona. Toda vez que você tenta alguma coisa boa, surge alguma coisa complicada que você tem que rebater e, sabe, tentar contornar. E aqui de fora é muito mais difícil. Vocês sabem disso que é muito mais difícil. Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Lá dentro de Brasília, quem está lá dentro, lá dentro do Congresso, se quiser fazer as coisas, faz as coisas andar mais. É dialogando, é conversando, é falando, sabe? É a arte da política, é a arte de convencimento, de conversar. Então, dá para fazer. O problema é que a gente vê que as pessoas que estão lá dentro não estão tão interessadas assim em ajudar o povo. O que a gente tem que fazer é organizar para que nós tenhamos nossa bancada do aposentado. Isso é importante, isso é crucial e é isso que a gente tem que articular a partir de então, tá bom? Então, vamos articular para que a gente possa ter uma bancada forte lá dentro, para que essas medidas, como por exemplo essa, estão querendo tirar a relatoria de um cara que é bom. Essa bancada vai lá e fala, ó, a bancada do aposentado está aqui pedindo ao Lira para que não mude. Aí é 27 assinaturas. Será que o Lira vai negar? Porque se ele negar, essa bancada nega algum pedido do Lira e é assim que a política funciona. Não pense que é diferente, tá bom? Então, vamos abrir os olhos, vamos entender de tudo o que está acontecendo, vamos entender de política, vamos entender como que funciona, vamos articular, vamos trabalhar para ter a bancada do aposentado, vamos trabalhar para ter uma bancada que defende você. Ou você já está satisfeito com a forma que os políticos conduzem as políticas públicas contra o aposentado. Porque a favor não é. Infelizmente, a favor não é. É contra. Então, vamos começar a articular, vamos começar a ter pautas propositivas, vamos começar a ter medidas boas para colocar o povo como protagonista. Pelo menos a classe dos aposentados, dos servidores se articular para que projetos bons sejam criados, articulados e votados. E tudo caminhe da forma coerente, tá bom? É isso o convite que eu faço para você. E se você gostou do vídeo, você vai compartilhar, vai mandar para mais pessoas, vai informar mais pessoas para que eles saibam de tudo isso que a gente está fazendo aqui, tá bom? Abraço, tchau.